Temos de ir já para a mansão do Blackwell. Anatolio está lá? Sim, e ainda magoou alguém. Ih, temos de descobrir o que o Blackwell anda a tramar. Que tipo de pesquisa fazia para ele? Estava a desenvolver um campo de polaridade de exclusão faseada. Pois, é claro que eu sei o que isso é. Mas como descreveria, por exemplo, a uma criança? Hum, imagina que tem um par de partículas subatômicas. A uma criança mais pequena. É uma espécie de bolha mágica impenetrada. Uau! E para que é que ele quer isso? Não sei. Só sei que ele quer vingar-se de Lego City. Então é melhor avisar a esquadra. Ellie, encontrei o escondrijo. Fica dentro do Monde Cashmore. E ouve só, o Forrest Blackwell é um bandido do Peorio e está por trás disto tudo. O Forrest Blackwell? Mas ele é um tipo às direitas. Acabou de aparecer na TV. Estava a fazer festinhas num gato branco. Espera aí. É mau, sim. O quê? O que é que ele estava a fazer na TV? Vai dar uma conferência de imprensa à porta da Torre Blackwell hoje à tarde. Disse que tinha notícias que iam mudar Lego City para sempre. Toda a gente vai lá estar. Tens de o deter. Conta ao chefe. Até conto, mas... Tens alguma prova que eu possa dar-lhe? Ou donuts? Não, mas hei de arranjar. Uh! Queria um dono com recheio de maçã, por favor. Provas! Hei de arranjar prova. Está bem, pronto. Eu vou à Torre Blackwell. De qualquer forma, a maioria do pessoal da esquadra vai à conferência de imprensa. E vou tentar fazer com que o chefe acredite em mim. Mas liga-me assim que tiveres provas. Obrigado. E tem cuidado. Desperto! O Blackwell tem um heliporte privado que podemos usar. Um heliporte privado? E tem... Faz aquele meio zar. E temunion. Vamos lá. Estamos lá. Nossa. Deus é só. Nós somos mais giàu animation. Você recebeu isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Vamos lá verECuar. E ter determinado BUT tracking de ret corporate do mundo da quem zijança ameaça. Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Oh, 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 oh. Ah oh, 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 oh. Uh. Taaah. Tchau, tchau. Consegue abrir essa porta? A mansão do Blackwell é enorme, é melhor separar-nos. Sim, boa sorte Chase! A mansão do Blackwell é enorme. O que é isso? O que é isso? Espero que esta segurança toda signifique que a Natalia está perto. O que é isso? 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 Uau! Até parece que foi o Frank que lhe fez as instalações elétricas Uau! Até parece que foi o Frank que lhe fez as instalações elétricas Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não consegui falar com a Natália. Isso é porque o Blackwell raptou-a. O pai da Natália é cientista e recusou-se a ajudar o Blackwell a construir uma espécie de escudo qualquer. Por isso o Blackwell raptou a Natália para o chantagear. Resumindo, hoje o teu cão não deve ter ido à rua. Uau! Ok! Bom, ainda falta um bocado para a conferência começar. Puseram aqui um relógio eletrónico a fazer contagem decrescente. Bem, isso não parece perigoso. Assim que descobrir alguma coisa, ligue-te. E é por isso que já não me deixam entrar em bibliotecas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não aconteceu nada? Talvez haja o outro interruptor. Tchau, tchau. 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 Tchau.